Eu tenho consciência do meu valor, os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. A cada dia que passa me torno melhor profissional, todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. A vida é maravilhosa, eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado, eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu empenho. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo, com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundante. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim, guardo uma parte e gasto algum. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode se transformar em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outroista. A lei da atração funciona como um imóvel e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. A cada dia que passa me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu empenho. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo, com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum. Eu sinto uma enorme gratidão por toda abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode se transformar em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outroista. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu empenho. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo, com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode se transformar em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outroista. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. A cada dia que passo, eu me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu empenho. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo, com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algo. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode se transformar em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruísta. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. A cada dia que passa, me torno o melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu dinheiro. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo, com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode se transformar em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outroísta. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. E eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor. E as recompensas surgem inesperadamente. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu empenho. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo, com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. O dinheiro é um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade limitada. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode se transformar em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outroísta. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu empate. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo, com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode se transformar em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outro. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu empenho. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo, com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto alguma. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode se transformar em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outroista. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. A cada dia que passa me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu empenho. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode se transformar em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outro lado. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. A cada dia que passa me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu empenho. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo, com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode se transformar em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outro. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. A cada dia que passa me torno o melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu empenho. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo, com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto a mim. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode se transformar em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outro extra. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. A cada dia que passa me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu empenho. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo, com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto alguma. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode se transformar em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruísta. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. A cada dia que passa me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu empenho. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo, com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode se transformar em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outroista. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. A cada dia que passa me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu empenho. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo, com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto a outra. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode se transformar em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outroista. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu empenho. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo, com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode se transformar em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outroista. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. A cada dia que passa me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu empenho. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo, com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade alimentada. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode se transformar em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outroista. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. A cada dia que passa me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu empenho. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo, com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum. Eu sinto uma enorme gratidão por toda abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode se transformar em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruísta. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. A cada dia que passa me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu império. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo, com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum. Eu sinto uma enorme gratidão por toda abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode se transformar em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruísta. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. A cada dia que passa me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu empenho. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo, com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode se transformar em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outroista. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. A cada dia que passa me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu empenho. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo, com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundante. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum. Eu sinto uma enorme gratidão por toda abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode se transformar em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outroista. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu empenho. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo, com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode se transformar em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outroista. A lei da atração funciona como uma imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. A cada dia que passa me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu empenho. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo, com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode se transformar em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruísta. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. A cada dia que passa me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu empenho. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo, com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algo. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode se transformar em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruísta. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu amor. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo, com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum. Eu sinto uma enorme gratidão por toda abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode se transformar em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outroista. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. A cada dia que passa me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu empenho. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo, com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto alguma. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode se transformar em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outroísta. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu empate. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo, com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode se transformar em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outroista. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu empenho. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo, com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto alguma. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode se transformar em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruísta. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu empenho. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo, com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode se transformar em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outroista. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. A cada dia que passo, eu me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu empenho. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo, com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode se transformar em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outro. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. A cada dia que passa me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu empenho. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo, com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto a hora. Eu sinto uma enorme gratidão por toda abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode se transformar em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outro extra. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. A cada dia que passa me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu empenho. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo, com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto alguma. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode se transformar em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruísta. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. A cada dia que passo, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu empenho. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo, com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algo. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode se transformar em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruísta. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. A cada dia que passa me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. E sou bem remunerado pelo meu empenho. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo, com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto alguma. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode se transformar em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outroista. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para minha vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. E eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. A cada dia que passo, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu empenho. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo, com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode se transformar em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outroista. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. A cada dia que passa me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu empenho. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo, com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode se transformar em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outroista. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu empenho. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo, com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode se transformar em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outroísta. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu empenho. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo, com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode se transformar em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruísta. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu empenho. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo, com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode se transformar em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruísta. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu empenho. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo, com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundante e livre. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum. Eu sinto uma enorme gratidão por toda abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode se transformar em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outroista. A lei da atração funciona como um imóvel e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. E eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor. E as recompensas surgem inesperadamente. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu empenho. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo, com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. O dinheiro é um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum. Eu sinto uma enorme gratidão por toda abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode se transformar em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outroista. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu empenho. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo, com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum. Eu sinto uma enorme gratidão por toda abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode se transformar em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outroista. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu empenho. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo, com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algo. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode se transformar em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruísta. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu emprego. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo, com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode se transformar em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outroísta. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. A cada dia que passa me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu empenho. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo, com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum. Eu sinto um enorme gratidão por toda abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade limitada. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode se transformar em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruísta. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu impacto. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo, com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode se transformar em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outro. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu empenho. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo, com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode se transformar em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outroista. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu empenho. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo, com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode se transformar em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outro lado. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. E eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor. E as recompensas surgem inesperadamente. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. E sou bem remunerado pelo meu empenho. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo, com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode se transformar em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outro. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu empenho. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo, com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algo. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode se transformar em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outro extra. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. A cada dia que passo, eu me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu empenho. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo, com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode se transformar em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outroista. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. A cada dia que passa me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu empenho. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo, com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algo. Eu sinto uma enorme gratidão por toda abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode se transformar em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruísta. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. E eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. A cada dia que passa me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor. E as recompensas surgem inesperadamente. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. E sou bem remunerado pelo meu empenho. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo, com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. 5, 2, 1, é um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. 7, o dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode se transformar em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outroista. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu empenho. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo, com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode se transformar em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruísta. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. A cada dia que passo, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu empenho. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo, com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode se transformar em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outroísta. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. A cada dia que passo, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu empenho. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo, com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto alguma. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode se transformar em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outroísta. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu empenho. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo, com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode se transformar em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruísta. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu empenho. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo, com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode se transformar em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruísta. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu empenho. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo, com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundante. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto alguma. Eu sinto uma enorme gratidão por toda abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode se transformar em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outroista. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. A cada dia que passa me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu empenho. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo, com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum. Eu sinto uma enorme gratidão por toda abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode se transformar em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outroista. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu empenho. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo, com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode se transformar em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outroísta. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. A cada dia que passa me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu empenho. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo, com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algo. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode se transformar em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruísta. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu amor. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo, com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode se transformar em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outroista. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. A cada dia que passa me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu empenho. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo, com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode se transformar em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outroísta. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu empate. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo, com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode se transformar em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outro aqui. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. A cada dia que passa me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu empenho. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo, com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto alguma. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode se transformar em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outroista. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. A cada dia que passa me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu empenho. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo, com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode se transformar em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outro líder. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. A cada dia que passa me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu empenho. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo, com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode se transformar em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outro. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. A cada dia que passa me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu empenho. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo, com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundante. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algo. Eu sinto uma enorme gratidão por toda abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode se transformar em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outro extra. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. A cada dia que passa me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu empenho. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo, com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto alguma. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode se transformar em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outroista. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. A cada dia que passa me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu empenho. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo, com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algo. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode se transformar em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outroísta. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. A cada dia que passa me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu empenho. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo, com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto alguma. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode se transformar em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruísta. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu empenho. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo, com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode se transformar em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outroista. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. A cada dia que passa me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu empenho. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo, com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode se transformar em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outroísta. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu empenho. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo, com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode se transformar em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outroista. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu bem. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo, com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum. Eu sinto uma enorme gratidão por toda abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode se transformar em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outroista. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. A cada dia que passo, eu me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu empenho. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo, com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode se transformar em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outroísta. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. A cada dia que passa me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu empenho. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo, com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantes. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto alguma. Eu sinto uma enorme gratidão por toda abundância que flui para a minha vida. Eu me abro a prosperidade ilimitada. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode se transformar em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outroista. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu empenho. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo, com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode se transformar em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outroista. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. A cada dia que passo, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu empenho. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo, com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode se transformar em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruísta. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. A cada dia que passo, eu me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu empenho. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo, com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algo. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode se transformar em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruísta. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu empenho. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo, com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode se transformar em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outroísta. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. A cada dia que passa me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu empenho. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo, com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode se transformar em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outroista. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu empate. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo, com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode se transformar em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outro. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. A cada dia que passa me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu empenho. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo, com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto alguma. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode se transformar em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruísta. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. A cada dia que passa me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu empenho. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo, com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode se transformar em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outro lado. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. A cada dia que passa me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu empenho. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo, com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode se transformar em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outro. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. A cada dia que passa me torno o melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu empenho. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo, com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto a hora. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode se transformar em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outro extra. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. A cada dia que passa me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu empenho. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo, com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode se transformar em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruísta. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. A cada dia que passa me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu empenho. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo, com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode se transformar em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruísta. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. A cada dia que passa me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. E sou bem remunerado pelo meu empenho. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo, com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode se transformar em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruísta. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu empenho. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo, com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode se transformar em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outroista. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. A cada dia que passa me torno o melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu empenho. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo, com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode se transformar em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruísta. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu empenho. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo, com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto alguma. Eu sinto uma enorme gratidão por toda abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode se transformar em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruísta. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. A cada dia que passa, me torno o melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu empenho. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo, com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com a sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode se transformar em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruísta. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu empenho. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo, com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode se transformar em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruísta. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu empenho. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo, com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundante e líquido. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto alguma. Eu sinto uma enorme gratidão por toda abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode se transformar em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outroista. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. A cada dia que passa me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu empenho. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo, com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum. Eu sinto uma enorme gratidão por toda abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode se transformar em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outroista. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. A cada dia que passo, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu empenho. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo, com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode se transformar em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outroísta. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. A cada dia que passo, eu me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu empenho. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo, com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algo. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode se transformar em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruísta. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu emprego. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo, com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode se transformar em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outroísta. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. E eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor. E as recompensas surgem inesperadamente. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu empenho. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo, com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode se transformar em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outroísta. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu empate. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo, com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode se transformar em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outro. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. A cada dia que passo, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu empenho. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo, com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode se transformar em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outroista. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu empenho. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo, com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode se transformar em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outro lado. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. E eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor. E as recompensas surgem inesperadamente. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. E sou bem remunerado pelo meu empenho. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo, com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode se transformar em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outro. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu empenho. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo, com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto a vida. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode se transformar em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outro extra. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. A cada dia que passo, eu me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu empenho. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo, com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode se transformar em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outroista. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. A cada dia que passa me torno o melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu empenho. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo, com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode se transformar em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruísta. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. E eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. A cada dia que passa me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor. E as recompensas surgem inesperadamente. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. E sou bem remunerado pelo meu empenho. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo, com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. 5, 2, 1, é um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto alguma. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode se transformar em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outroista. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. E eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu empenho. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo, com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode se transformar em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outro estado. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. A cada dia que passo, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu empenho. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo, com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode se transformar em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outroista. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. A cada dia que passa, eu me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu empenho. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo, com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode se transformar em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outroista. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. A cada dia que passa me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu bem. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo, com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com a sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode se transformar em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruísta. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. E eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor. E as recompensas surgem inesperadamente. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu empenho. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo, com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. O dinheiro é um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode se transformar em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruísta. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu empenho. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo, com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundante. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode se transformar em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outroista. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. A cada dia que passa, eu me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu empenho. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo, com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum. Eu sinto uma enorme gratidão por toda abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode se transformar em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outroista. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. E eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor. E as recompensas surgem inesperadamente. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. E sou bem remunerado pelo meu empenho. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo, com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode se transformar em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outroista. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. A cada dia que passa me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu empenho. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo, com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algo. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode se transformar em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruísta. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. A cada dia que passa me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu amor. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo, com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode se transformar em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outroísta. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. A cada dia que passa me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu empenho. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo, com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode se transformar em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outroísta. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu empanho. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo, com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode se transformar em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outro aqui. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. A cada dia que passa me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu empenho. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo, com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto alguma. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode se transformar em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outroísta. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu empenho. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo, com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode se transformar em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outro lado. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. 5 Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. A cada dia que passa me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu empenho. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo, com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode se transformar em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outro. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. A cada dia que passa, me torno o melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu empenho. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo, com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundante. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto a outra. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode se transformar em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outro extra. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. A cada dia que passa me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu empenho. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo, com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Eu sinto uma enorme gratidão por toda abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode se transformar em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruísta. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu empenho. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo, com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode se transformar em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruísta. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. A cada dia que passa me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. E sou bem remunerado pelo meu empenho. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo, com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algo. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode se transformar em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outroista. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. E eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu empenho. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo, com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode se transformar em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outroista. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. A cada dia que passa me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu empenho. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo, com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode se transformar em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outroista. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu empenho. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo, com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode se transformar em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outroísta. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu império. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo, com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode se transformar em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outroista. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. A cada dia que passo, eu me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu empenho. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo, com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode se transformar em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruísta. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida.